Vamos continuar, então, galera? Bom, foi o que eu falei, vai melhorando, né? Essa parte de divisão fica chata. Eu acho que quando a gente começa a entrar no controle, nos controles especificamente, fica melhor. E a grande divisão do que seja o controle de constitucionalidade se dá justamente no que eles chamam de controle concentrado, abstrato e difuso ou concreto. Quando existe uma nomenclatura, eu acho que a melhor forma de tentar guardar é a própria expressão, porque às vezes ela é autoexplicativa. Então, o controle, por exemplo, concentrado, abstrato. O que é concentrado? Pensa que é feito por algum órgão, por alguma instituição especificamente de forma concentrada. Quando eu falo em abstrato, por que abstrato? Porque as ações no controle abstrato, elas são amplas, elas não têm partes. Não é aquela tríade que vocês estão acostumados do processo civil. As partes, a causa de pedir e o pedido que tornam aquela aplicação individualizada para aquelas partes. Não, ela é um pedido abstrato que vai ser aplicado para, erga homens, para todo mundo de forma irrestrita. Quando a gente, em contrapartida, está falando em difuso concreto, por que difuso? Porque pode ser feito por qualquer juiz, por qualquer tribunal e até mesmo pelo STF, que é a corte que exerce por excelência o controle concentrado. Quando a gente fala difuso, então, é porque há uma irradiação da competência do exercício desse controle. E por que concreto? Porque eu vou falar da inconstitucionalidade, mas eu vou falar da inconstitucionalidade num caso concreto e específico. Nós não vamos estar falando de forma abstrata. Com relação justamente ao abstrato, eu acho que, eu gosto de dar exemplos que foram comentados, que saem em todos os lugares. Ups, acho que não posso não estar aqui. Quando teve a DPF do aborto de feto no encéfalo? Foi aplicado para um único caso? Não. Para um único caso específico? Não. Quando se decidiu naquela DPF, se decidiu para todos os casos de aborto de feto no encéfalo. Tanto que o trâmite vai mudar, você não vai ter uma instrução, aquele saneamento, a instrução específica daqueles casos concretos. É feita uma, por exemplo, você pode ter audiências públicas. Nessa audiência, nesse caso, dos fetos, do aborto dos fetos no encéfalo, foram audiências públicas longuíssimas, porque se manifestaram cientistas, médicos, aí também entidades religiosas. Você tem uma outra visão justamente porque vai ter uma aplicação para muito além do individual. O controle concentrado, abstrato, ele é, ele vem daquela ideia que é o seniano, então ele vem do sistema austríaco, justamente construído como uma resposta à Segunda Guerra Mundial. Porque, assim, gente, eu vou simplificar muito, tá? Toda a questão, se eu dava para dar uma aula aqui, não eu, que não tenho competência para isso, mas alguém dá aula de hora sobre isso. Mas se discute muito que a Segunda Guerra, ela foi resguardada legalmente. Que legalmente aquilo foi embasado pelo Reich, pelo governo alemão, mediante lei. Então, assim, você tinha leis que resguardavam aquilo. Quando o Kelsen vem, ele fala desse controle de constitucionalidade, e ele fala, olha, tem que ter um controle e tem que ter um órgão que faça esse controle. Então, vem, assim, é uma ideia rasa que eu estou passando para vocês, mas vem dessa ideia de controle que chegou por necessidade da Segunda Guerra. No Brasil, a primeira vez, e é chato, mas anotem porque pode cair numa questão objetiva, que teve a previsão de controle, que pode falar, olha, teve um controle concentrado, foi na Constituição de 1946. Primeiro, de forma muito vaga, porque só tinha a previsão de ação direta de inconstitucionalidade, com uma questão muito limitada de legitimado. Você não falava nas mil outras ações, nos mil outros legitimados, tá? Mas pode, com segurança, dizer que foi na Constituição de 1946. Como eu disse, é um processo objetivo sem partes. Você não tem partes específicas. E a questão, apesar de tudo, nunca vai ser lei-constituição. Ela sempre vai ser tríade. Você tem lei, constituição e problema. Você vai ter que fazer um enfrentamento. Hoje, acho que isso é mais claro, mais óbvio. Mas você não vai pegar aquela lei, aquela Constituição e fazer um enfrentamento direto. Você tem que ver o problema. Então, você faz essa análise tríade. E aí, de novo, da questão dos fetos anencefalos. Você faz vendo a realidade daquela situação que vai ser analisada, ainda que seja abstrato e ainda que seja um processo objetivo. Certo? Em relação ao controle difuso, qualquer magistrado, primeiro grau, pode, na sentença, falar sobre a inconstitucionalidade. A gente vai entrar logo em sequência nisso e eu vou explicar como que é. Porque senão fica a festa da uva. Mas, assim, existe um regramento. Só que qualquer juiz, de primeiro grau, pode fazer essa análise no controle difuso. Em relação ao histórico, fica naquilo que eu já trouxe do sistema norte-americano, no caso, Marbury vs. Madison, do voto já mencionado de John Marshall. Foi aí que surgiu a ideia de que os juízes, de primeiro grau, para além da existência de uma corte específica, podem fazer o controle de constitucionalidade. Então, diante de tudo que eu falei até aqui, o controle de constitucionalidade, ele é tido essencialmente no Brasil como judicial, jurisdicional e não político. Ah, excepcionalmente, eu posso ter o poder legislativo e o poder executivo? Posso, mas é de forma excepcional. É, pode, assim, tranquilamente também, numa prova, falar que é um controle jurisdicional misto ou combinado. Por que misto ou combinado? Justamente porque eu tenho o controle abstrato, mas eu também tenho o controle difuso e concreto ali de constitucionalidade. Aí eu vou explicar para vocês a peculiaridade de cada um, abstrato e difuso. Com relação ao... Eu não quero ficar confundindo vocês, porque cada hora eu uso um termo, né? Então, vamos falar concreto e difuso para ficar melhor. O concreto eu vou dar na próxima aula, porque aí a gente vai enfrentar cada ação. Como concreto a gente está falando das ações que batem no Supremo, porque é ele que exerce esse controle eminentemente, a gente... Eu vou precisar de uma aula praticamente inteira para falar disso. Agora, a gente vai se ater ao controle difuso, que aí eu consigo acabar ainda nessa aula. Quando que eu tive a primeira previsão, quando nós tivemos a primeira previsão de um controle difuso aqui no Brasil? Já foi na primeira Constituição Republicana de 1891. Os juízes poderiam exercer este controle. Do forma como é hoje, óbvio que não. Passa aí uma regra, um filtro. Mas quando... Se te perguntarem quando foi a primeira vez, pode dizer que foi na Constituição de 1891. A apreciação do Poder Judiciário, ela é chamada por qualquer pessoa, em qualquer caso, e inclusive pode ser feita de ofício. O juiz lá na Fundamentação, ninguém falou nada de inconstitucionalidade. Mas o juiz entende que há. Na Fundamentação, sem que ele seja provocado, ele pode trazer essa questão da inconstitucionalidade. E aí, justamente, a gente entra na questão de como ele pode fazer isso. Gente, vocês já devem ter... Isso é bem básico, assim, de processo civil. Eu acho que eu estou falando a mesmice para vocês. Mas, assim, está aqui a sentença. Você vai ter aqui o relatório, aqui a fundamentação, e aqui o dispositivo. O dispositivo vai julgar a procedência ou a improcedência. Onde que o juiz vai falar no controle difuso sobre a constitucionalidade? Aqui, ó. Na Fundamentação. O que ele vai falar aqui no dispositivo? Só se aquele pedido é procedente ou improcedente. A partir do que ele falou, se é constitucional ou não, do que ele entendeu, ele declara o pedido procedente ou improcedente. Por que isso é relevante? Porque, sendo na Fundamentação, não há uma vinculação. Portanto, a decisão dele vai ser não apenas... Ela vai ser para aquelas partes e de forma não vinculativa. porque o que vincula é o dispositivo. Deu para entender? Que lei eu posso... E, assim, eu vou tentar puxar isso na próxima aula porque a diferença entre o parâmetro no difuso e no concentrado sempre é chamado para vocês saberem as diferenças. Mas anotem agora e depois, na próxima aula, eu tento fazer a comparação até, talvez, numa tabelinha. Qual que é o parâmetro? O parâmetro seria assim, o que o juiz ou a parte pode levar para ser visto aqui nesse controle? Qualquer norma formalmente constitucional, ainda que já revogada, desde que, na época, daquela lesão, daquele direito, ela fosse... ela estivesse válida. Então, tem aquele brocado do júri... Eu odeio latim, mas, né? Tem o Sérgio Acton, né? Se, no momento em que aconteceu aquele ato, aquela lei era válida, ainda que depois ela tenha sido revogada, eu posso chamar, falar, olha, essa lei era inconstitucional. Ela hoje não existe mais, mas quando o meu direito foi lesado, ela existia e ela era inconstitucional. Por que que isso é importante? Porque quando a gente vai lá no controle concentrado, isso não pode acontecer. Para você entrar com uma DI, a lei tem que ser válida, ela tem que estar promulgada, publicada e vigente. Certo? Por isso, essa diferenciação. Aqui não. Ela pode já ter sido revogada, mas na época que o direito foi lesado, ela existia. O objeto, o que que eu posso questionar? Qualquer lei, de ente público, primário ou secundário e de qualquer âmbito de emanação, federal, estadual ou municipal. Isso também vai fazer diferença. Porque depois a gente vai ver que não são todas as normas que vão poder ser questionadas no controle concentrado. Você quer... Tá tudo certo? Essa cara de dúvida não... Não? Tá. Tranquilo. No controle incidental, pra ser preciosa, assim, tecnicamente, a gente diz que o juiz, ele não declara, efetivamente, a inconstitucionalidade. Mas ele reconhece o vício e afasta a aplicação daquela lei pro caso concreto. Porque a única pessoa, o único órgão que pode falar definitivamente sobre constitucionalidade é o Supremo. Certo? Como eu disse, o efeito, ele é inter partes. Aí, parece tudo tranquilo, né? Tá tudo ótimo. Só que a gente vai vendo, como eu disse, a questão política do STF, o caminhar da sociedade de ter um poder legislativo pouco eficiente, um poder executivo pouco eficiente. e aí o judiciário, ele vai tomando conta. Quando você tem um recurso extraordinário no STF, em tese, seria pra ele ser inter partes. só que foi vendo que aquilo lá não estava dando certo. Porque continuava pipocando ações e ações, porque o legislativo continuava ineficiente e o executivo também. Houve, então, um movimento de abstrativização do controle difuso. Começou a ampliar no Supremo as decisões para além daquele recurso extraordinário que era inter partes para que abrangesse erga-homenes. Isso foi, gente, uma decisão jurisprudencial e, sobretudo, política. Porque o Supremo não, pensa, são 11 ministros. Vocês têm ideia da quantidade de ação que chega em recurso extraordinário? Assim, muita coisa não deveria nem bater lá, de forma alguma. mas foi uma forma que eles conseguiram de represar e, de certa forma, fazer com que as suas decisões vinculassem os demais órgãos do Poder Judiciário para tentar resolver essas questões que envolviam a constitucionalidade da Constituição de 88. Então, o recurso extraordinário com repercussão geral, hoje, por entendimento do plenário, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Tem uma decisão que eu acho, eu já vi ela cair em prova e eu acho ela muito importante. Em tese, eu tenho um recurso extraordinário. Vamos pensar ainda quando a gente também nem falava de repercussão geral, porque a questão da repercussão geral também foi uma modificação trazida para fazer essa contenção excessiva de recursos que batiam no Supremo. Aí, eu tenho uma ADI, uma decisão numa ADI. Se vem depois um recurso extraordinário que revê essa ADI, eu poderia falar que era HOMNES? Em tese, não. Só que, o que o Supremo falou num caso específico justamente para se misquir do problema de vir a ter muitos recursos batendo na sua porta. Ele fala assim, a decisão interpartes que reinterpretar ou modificar, ou seja, o recurso especial, que reinterpretar ou modificar, gente, não vai ser só o recurso especial, eu não estou sendo técnica, mas assim, eminentemente vai ser. Uma decisão proferida em ADI será erga hormnis e vinculante. Então, na verdade, o que está acontecendo com o Supremo é assim, se eu decidir, está valendo para todo mundo. Hoje, é mais ou menos essa regra. E qual que vai ser a diferença prática? De recurso especial, não cabe, de recurso extraordinário, não cabe reclamação. O que que é reclamação? É uma ação, tá, ok, tem gente que discute a natureza jurídica, se é ação, se não é, mas vamos colocar como uma ação. Que você chega para o Supremo e fala, olha, a sua decisão está sendo descumprida. Você pula todas as instâncias e vai bater direto no Supremo. Só no Supremo? Não, de qualquer, hoje, de qualquer tribunal que tenha sua decisão descumprida. Normalmente, assim, fixo que não cabe reclamação de recurso extraordinário. Qual foi a decisão do Supremo? Olha, se a minha decisão em recurso extraordinário reviu uma decisão que eu dei em ADI, aí sim, eu posso ter reclamação desse recurso extraordinário. aí vocês vão falar, por quê? Porque é uma questão política, gente. Se eu não estiver enganada, foi no caso de censura. Por exemplo, mas se não foi nesse caso, é um caso que eles têm admitido direto reclamação flexibilizando as questões procedimentais. Normalmente, não cabia reclamação direto para o Supremo, mas eles falam, olha, diante da importância do caso, eu vou flexibilizar e vou aceitar. É mais ou menos a mesma coisa. Olha, neste caso, como eu determinei em recurso extraordinário que seja erga-omnis porque eu revi o meu entendimento anterior de uma ADI, então, aqui vai caber reclamação. Isso seria aquilo que você domina a abstrativa de decisão do controle do fuso? É. Mas aí seria uma desobediência indireta à a posição do Supremo, que não porque, por exemplo, tem uma designa DI, eu estou desobedecendo. Não, é que, na verdade, ele reviu aquela DI num recurso extraordinário. O próprio Supremo reviu o seu entendimento. Entendeu? Ele reviu o seu entendimento. É que é um caso de direito administrativo que, esse caso específico é o de direito administrativo que envolve licitação. Eu não trouxe ele específico para vocês porque, assim, ele é muito denso no conteúdo de direito administrativo e licitação. Mas houve uma mudança de entendimento do Supremo. Foi aquilo até que a gente colocou, né? O Supremo, ele vai indo e ele vai modificando seus entendimentos. e aí tá inflado assim, o Poder Judiciário não está dando conta. Como, então, que o Poder Judiciário e o Supremo foi sair disso aí? Ele vai abstrativando todas as decisões. Então, muitas decisões, lembra que eu falei que são políticas? Por isso. Porque é uma tentativa de vincular e fazer com que a sua decisão seja cumprida. Tanto é que se você pensar assim, tem críticas, obviamente, as críticas à abstrativização é justamente do Poder Judiciário estar entrando em Searas que não respeitariam a devida separação de poderes e tem até criaram um nome, eles adoram criar nome, né? Princípio da Justeza Justeza, gente. Deixa eu até escrever isso aqui. Pois é. Justeza. Pois é. Ou da conformidade funcional. O que é isso? Segundo quem critica ou da conformidade funcional. Quem critica fala que é uma subversão da ordem organizatória constitucional, ou seja, o Poder Judiciário está entrando onde não devia para quem critica. Certo? Para quem fala que está certo... Oi? É comigo? Não, não. Não? Não. Perdi uma palavra e perguntei. Vamos lá. O controle difuso ele nasceu nos países de Common Law que são países como, por exemplo, os Estados Unidos. Você não tem um regramento codificado, tantas leis escritas e é mais uma questão de casos e aqueles casos vão vinculando para a aplicação de casos futuros. Então, você tem o que eles chamam de doutrina dos precedentes dos tribunais superiores. O que que é a crítica? Se você aplica o controle difuso num país de civil law sem você impor um respeito aos precedentes você vai estar ferindo a isonomia e a segurança jurídica. Por quê? Porque eu posso num caso X do João decidir de um jeito e no caso Y do Pedro decidir de outro. Então, quem defende a abstrativização e fala assim o controle difuso quando bater no Supremo ele deve ser vinculante para os demais órgãos do poder judiciário eles falam que isso concede essa teoria dos precedentes isso concede segurança jurídica e isonomia. Aí vocês fazem umas caras que eu fico gente do céu me dá até palpitação nossa não sério que eu fico ai meu Deus bom gente eu já tive aí já foi a minha cara essa entendeu então assim difícil qual que foi a grande mudança assim um marco dessa mudança de abstrativização do controle difuso quando que o controle difuso acho que a gente pode dizer assim que efetivamente o Supremo virou e falou assim ó é isso mesmo controle quando a gente decide de forma difusa não é bem difuso não tá tá valendo para todo mundo foi em relação ao artigo 52 parágrafo inciso décimo esse inciso ele fala assim se o Supremo decidir em controle eu vou ampliar tá a explicação decidir em controle difuso ele pode notificar o Congresso e aí o Congresso pode determinar eu não lembro se por resolução que aquela decisão do Supremo seja aplicada de forma ampla para todo mundo qual lei foi decidida assim a lei de drogas no artigo 44 que trata das penas restritivas de direito aconteceu exatamente isso o Supremo determinou a inconstitucionalidade daquele trecho do artigo e aí foi notificou o Congresso gente é o Congresso eu tô falando o Congresso eu tô com medo de ser o Senado ou só uma das Casas deixou é então eu tô falando o Congresso mas é o Senado né é é o Senado gente não isso faz diferença obviamente na prova então é o Senado então o Senado ele foi notificado pelo Supremo e ele estendeu aquela decisão do artigo 44 da lei daquele trecho relativo às penas restritivas de direitos para todo mundo aí vem um segundo caso que eu vou até passar para vocês o número ó em deixa eu ver que ano que foi aqui em 2006 bate um HC um HC veja no Supremo de São Paulo que é o de número 82 959 e aí em controle difuso porque é um HC o STF julga inconstitucional o artigo segundo parágrafo primeiro da lei de crimes hediondos essa essa parte é o que eles proibiam que o crime hediondo cumprisse na verdade eles determinavam que o crime hediondo iniciasse em regime fechado esse HC bateu lá e o Supremo virou e falou assim isso é inconstitucional você não pode proibir que se inicie o cumprimento em aliás que você não pode obrigar que inicie o cumprimento em regime fechado tá ótimo só que aí vem a eu não sei se é a defensoria gente a defensoria adoro vem a defensoria de Rio Branco e faz uma reclamação neste HC falando então isso aí tem que valer pra todo mundo ó eu tô aqui o juiz aqui ó eu pedi regime semiaberto e ele obrigou o fechado e aí o que que eu faço bom isso foi antes da súmula vinculante 26 tá gente não tinha uma súmula vinculante e ficaram lá se debatendo e como o Supremo é muito rápido veio a súmula vinculante 26 em 2009 e eles foram decidir definitivamente em 2014 só né só que eles decidiram definitivamente que pra além da existência da súmula 26 que fala sobre essa questão do regime que o artigo 52 na verdade ele era só pra dar publicidade a uma decisão que o STF já tinha dado e que deveria ser seguida então que apesar que fala assim ó foi escrito assim apesar da necessidade do Senado da publicidade da decisão pelo que consta no artigo 52 as decisões do STF possuem força expansiva mesmo se tratando de caso concreto gente quem encabeçou isso aqui foi o Gilmar Mendes tá é pra além das questões de amar ou não o Gilmar Mendes que na verdade eu tenho uma questão de não amar quase nenhum ministro mas foi ele que trouxe a partir deste caso específico a abstrativização do controle difuso certo aí vocês vão perguntar assim pra mim o que que eu faço na prova gente se for uma discursiva tudo isso que eu falei vai lá faz crítica vocês estão na defensoria vocês vão entrar pra defensoria então assim obviamente no concurso da defensoria vocês vão defender pela possibilidade porque em regra em regra foram casos que por exemplo esse aqui que beneficiam é a o público alvo que a defensoria pretende defender se vocês por acaso prestarem outro concurso vocês tem que ver onde vocês estão pisando uma PGE não dá né pra falar que ok e abstrativização porque eles são cômodos se tiver numa questão objetiva vocês vão ter que de novo ter uma malemolência como está escrita essa alternativa então assim o controle difuso seguramente se tiver que ele é interpartes não está errado só que se vocês perceberem que há uma crítica naquela questão vocês podem sim vir assinalar que há uma abstrativização do controle difuso que leva a uma amplitude vinculante para os demais poderes para os demais órgãos do poder judiciário certo e aí indo para um para um tema que cai demais no controle difuso que é a cláusula de reserva de plenário ela está no artigo 97 e apesar do artigo ser pequenininho assim além de cair para caramba tem muita produção jurisprudencial a respeito então fala assim somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público aqui a gente está falando então de tribunais a gente não está mais falando de juiz de primeira instância certo vamos supor que na minha fundamentação ou na sentença do juiz aqui na fundamentação a gente está falando da inconstitucionalidade de uma lei e isso sobe para o tribunal ou como a gente vai ver pelo controle concentrado há o questionamento direto no tribunal de uma lei estadual ou municipal mas isso não precisa guardar agora o que tem que ser feito o relator vai olhar aquilo vai falar olha aqui virou a inconstitucionalidade ele manda para o MP o MP dá o parecer eles vão mandar ele vai enviar necessariamente para a turma para a câmara ou para a câmara que é o grupinho ali de desembargadores se eles virarem falarem olha isso aqui não é inconstitucional não essa lei aqui é constitucional eles vão tocar o barco e vão julgar o acordo no mérito no mérito neste caso se for difuso e não concentrado tá porque aí no controle difuso eles não vão por que que eu falei que também aplica no controle abstrato porque no controle abstrato isso aqui também vai parar no órgão especial só que aqui eu estou falando especificamente do difuso se eles verem que aquele caso concreto não é de não envolve a inconstitucionalidade de uma lei para a sua procedência ou sua improcedência eles vão julgar mas vamos supor que eles viram e falam não acho que essa lei aqui é inconstitucional o que que eles têm que fazer aquele grupinho de desembargadores manda para o órgão especial aqui em São Paulo a gente tem órgão especial são 25 desembargadores alguns tribunais menores não tem e aí vai para o para o para o órgão competente que sempre vai ter um grupo de desembargadores que vão decidir decisões relevantes naquele tribunal aquele órgão eu vou falar aqui do órgão especial porque a gente tem a nossa realidade ele vai decidir se aquela lei é ou não inconstitucional mas após decidir sobre a inconstitucionalidade ele tem que devolver para a turma ou para a câmara porque a partir da sua decisão de inconstitucionalidade a turma ou a câmara vai decidir sobre a procedência ou a improcedência do pedido então quem julga a inconstitucionalidade no controle de fuso estadual ali no tribunal é o órgão especial mas quem vai decidir concretamente a procedência ou a improcedência vai ser a turma ou a câmara se isso não for respeitado e isso cai bastante em prova vai ter nulidade absoluta porque a gente está falando de competência funcional certo ah uma coisa importante chama cláusula de reserva de plenário porém como a gente adora importar a coisa muitos concursos estão falando em full bench acho que é assim que fala então se vocês virem isso aqui nada mais é do que a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 é um sinônimo que a gente importou aí vocês vão falar assim sempre vai tem que bater lá no órgão especial não e aí a gente vai anotar as exceções então se o STF ou o próprio tribunal em controle difuso ou concentrado já tiver se manifestado sobre a constitucionalidade daquela norma não é obrigatório o envio para o órgão especial a câmara já pode julgar o caso certo então é importante seja o tribunal seja o STF controle difuso ou concentrado desse manifestado também não precisa enviar para o órgão especial se a interpretação foi conforme a constituição o entendimento aqui é assim olha eu não estou declarando a inconstitucionalidade eu estou dando uma interpretação para aquela norma em conformidade com todo o restante da normativa constitucional mas eu não estou declarando uma inconstitucionalidade aqui então quando há uma interpretação conforme a constituição eles entendem que por não haver a declaração de constitucionalidade não precisa enviar para o órgão especial gente isso também pode acontecer no STJ eu estou restringindo bastante porque em regra sempre os exemplos caem em relação ao tribunal de justiça tá outro caso que não precisa ir para o órgão especial normas pré-constitucionais por quê porque foi aquilo que eu falei lá atrás a gente não está falando aqui de inconstitucionalidade mas de recepção ou não não aplica também para os juizados especiais certo essa cláusula ou seja eu não preciso o juizado especial ele tem o juiz e aí você tem os recursos que vão subir para um colegiado também decidir não precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário nesse colegiado do juizado especial certo também não se aplica e aqui a decisão também é política mas não só política porque você não tem em tese um órgão especial alguém acima aos recursos extraordinários do próprio STF então aqui a gente não fala o que tem muitas vezes assim quando é decidido o STF ele tem 11 ministros mas ele tem questões que não é não são decididas pelo plenário já tem muitos casos decididos que quando eles decidem em grupos nos grupos de 5 que está fora o presidente sobe às vezes alguns recursos para o plenário todo decidir mas neste caso o STF num deixa eu ver num RE 361829 decidiu que não aplica a cláusula de reserva de plenário para ele mesmo certo aí a gente tem duas súmulas sobre esse tema muito importantes súmula vinculante e é gente é súmula vinculante súmula vinculante cai algumas assim a rodo e essa despenca eu vou ler e aí eu explico então súmula vinculante número 10 viola cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público afasta sua incidência no todo ou em parte vocês vão falar mas não é óbvio é né gente precisou de uma súmula vinculante para os tribunais começarem a seguir esse entendimento a pergunta vai ser assim ah mas não é interpretação conforme não na interpretação conforme lembre que toda decisão tem que ser fundamentada na interpretação conforme os desembargadores eles vão falar olha eu estou interpretando desta forma aqui eles simplesmente estão deixando de aplicar a lei sem declará-la inconstitucional isso não pode e aí para vocês terem uma ideia de como era recorrente isso acontecer olha eu não vou aplicar essa lei não mas também não vou declarar inconstitucional por questões muitas vezes políticas gente porque o tribunal de justiça ele deixa eu segurar um pouquinho a língua mas assim ele é veja todas as verbas suplementares que os tribunais o MP recebem no final do ano dependendo de boa vontade do executivo então às vezes declarar inconstitucional uma lei aí de novo né aquele jeitinho brasileiro pode não ser interessante então o que a gente faz a gente dá aquela afastadinha veja precisou de uma súmula vinculante para dizer o óbvio e agora eu não sei mas assim como é que está no na prática só que essa súmula é muito importante e cai direto então vocês devem saber certo uma súmula que não é vinculante não cai tanto mas é uma pegadinha que eu acho interessante saber é a 513 do STF que ela vai responder a seguinte pergunta de que decisão cabe recurso extraordinário da do órgão especial que decidiu sobre a inconstitucionalidade ou daquela que decidiu o mérito da câmara que decidiu o mérito da questão a súmula 513 ela vai falar a decisão que enseja interposição de recurso extraordinário não é a do plenário que resolve a inconstitucionalidade mas é do órgão câmaras, grupos jurídicos ou turmas que completam o julgamento do feito certo? se eu não tiver não estou enganada ai gente vocês são novos não sei se vocês vão lembrar da lei cidade limpa a lei cidade limpa foi uma lei aqui de São Paulo que causou porque tinha outdoor tinha ali no minhocão onde você tem aquelas paredes era publicidade pura e também não tinha arregramento para painéis tudo não tinha ai veio essa lei cidade limpa o que subiu para o supremo lá em Brasília ela é constitucional essa lei o que subiu para o supremo foi um recurso extraordinário do caso concreto que questionava essa lei foi da onde surgiu essa decisão do supremo ai vocês vão falar assim ah mas eu poderia ter feito uma ação direta em relação a essa lei poderia foi feito inclusive mas o trâmite daquele recurso em especifico eu não lembro se foi de um comerciante porque assim gente foi bem caótico na época foi muita gente afetada assim condomínios que se que se pagavam pela publicidade da pensa quem vendia outdoor quem vendia espaço então o senhor deve ter sido bem afetado exato e aí eles não esperaram entrar com uma ação direta entrou entraram individualmente e o que bateu primeiro no supremo foi uma ação individual e que subiu por um recurso extraordinário e aí o supremo decidiu que a lei cidade limpa era constitucional e aí a cidade hoje tem todo um regramento essa lei é super complexa eu eu sei muito dela porque o meu minha conclusão de curso foi criticando a forma de aplicação dessa lei porque foi justamente isso foi de uma hora pra outra sem considerar as realidades ali específicas e ela mexeu muito com a economia da cidade de uma forma eu diria irresponsável eu concordo com a lei na questão urbanística ambiental mas não da forma como ela foi feita e terminando a questão do controle difuso vamos falar da ação civil pública eu não sei o quanto vocês já tiveram de controle ah uma coisa importante só voltando lá no controle de no fulbente aqui o STF decidiu que só se aplica as decisões definitivas não as liminares então se o relator der uma liminar envolvendo constitucionalidade ou inconstitucionalidade a liminar não precisa passar pelo artigo 97 só as decisões definitivas certo e aí agora indo para a ação civil pública gente a ação civil pública a grande questão do das ações coletivas é como ela forma coisa julgada então você vai falar assim mas por que você está falando da ação civil pública e não de uma ação normal porque a coisa julgada na ação civil pública ela é peculiar ela tem outra forma e aqui eu não vou ficar eu não vou entrar nesse assunto que eu acho que se não tiveram vocês acho que vão vir até em difusos de como é a coisa julgada na ação civil pública mas fato é que se você questionar como objeto da ação civil pública a constitucionalidade ou não você está usurpando a competência do supremo porque a mesma coisa mesma coisa entre aspas que você estivesse questionando por uma DI só que a ação civil pública tem outros legitimados que não são os legitimados da DI aí você vai falar mas não posso em hipótese nenhuma também não é assim você pode falar da constitucionalidade desde que você faça na fundamentação do seu pedido na causa de pedir desde que você não faça o pedido da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade como principal certo e vocês entenderam o porquê que é porque a coisa julgada na ação civil pública ela é diferenciada e que os legitimados também são diversos do da DI então assim tem uma razão de ser e isso também essa a questão de não poder tratar de forma incidental sobre a inconstitucionalidade na ação civil pública cai bastante se vocês quiserem anotar foi decidido isso na reclamação 2460 do Rio de Janeiro mas também todos os tudo que eu ponho até no alimento vocês devem ter visto eu ponho os numerozinho para caso alguém quiser aprofundar o estudo está tudo com o numerozinho das ações bom a gente entraria aí no controle concentrado eu não vou entrar nas ações especificamente porque eu acho que fica bom quebrar do difuso para o concentrado e até na semana que vem eu vou ver se eu faço um quadro eu venho aqui antes para vocês até buscarem na memória a diferença que vai ter entre o difuso e o concentrado mas é importante que vocês saibam que a gente vai analisar quatro mecanismos ou quatro ações que são as que constituem efeito controle concentrado a DI que é ação direta de inconstitucionalidade como eu disse foi a primeira ação prevista lá em 46 aí você vai ter a ADPF que é a argüição de descumprimento de preceito fundamental é uma uma ação gente é um girino sabe ainda não é peixe não é rams não é sabe porque você virar para mim e falar assim exatamente o que é a sensação que eu tenho que sabe aquela ação que foi feita para tentar dar um jeito no que faltava é mais ou menos isso mas a gente vai ver devagar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e por fim a última que entrou que entrou salvo engano por emenda constitucional em 93 que é a ação direta de constitucionalidade lembrando que eu não coloquei aqui mas no controle difuso quando você tem uma omissão você pode ter uma ação individual questionando mas também tem um mandado de injunção eu não sei se vocês vão ter em ações constitucionais um mandado de injunção que pode ser individual eu posso questionar para mim a ausência de uma lei que eu preciso para o exercício de um direito como aquele mandado de injunção pode ser hoje também coletivo pela lei de mandado de injunção mas no âmbito concentrado vai ser a DO gente a gente volta espero ter minimamente conseguido eu sei que é uma matéria espinhosa chata aí a gente volta semana que vem então com o controle concentrado certo?